Esse é o momento, hein? Agora eu quero ver, estamos no nosso terreiro. Estamos no nosso terreiro e vamos tirar a onda. Vamos lembrar que isso aqui é carnaval. É pra se divertir, como o nosso carnavalesco Jorge Freitas sempre diz. Nós temos que nos divertir aqui no EMB hoje. Pra que no dia do nosso desfile oficial, possamos tirar a nossa onda e pensar no nosso pavilhão e na nossa escola e defender com toda a nossa força, as cores do nosso pavilhão e a nossa escola e o que nós iremos apresentar nessa avenida. Beleza? Então hoje é só um pouquinho do que nós iremos apresentar. Por isso, temos que treinar bastante, ensaiar bastante. Porque ensaiando, 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 nós vamos buscar, tentar chegar sempre na perfeição. Por isso que eu conto com cada um de vocês, da nossa comunidade. Lugar de gente feliz, pra gente cantar o nosso samba. Hoje, mesmo sem fantasia, mesmo sem as alegorias, porém, o coração brilhando, brilhando, brilhando com muito em frente do nosso carnaval e o nosso carnavalesco Jorge Freitas, que está fazendo aniversário hoje, está emocionado e ele montou um axé e uma alegoria no coração de cada um aqui na Dagoas, que chegou a nossa hora, chegou o momento, chegou o momento, a Lofão, vamos embora, viva a chapa! Um, dois, quatro, um, dois, três! Somos a banda do sol, deste país domicão, somos a mata, linda, esperança, somos o sol extremo oriental, somos a mata, linda, esperança, somos o sol, deste país domicão, somos o sol, deste país domicão, somos o sol, deste país domicão, somos a porta do sol, com certeza, isso, nosso chapa! Viva! Japa! É o que era toda a nossa escola! Mão pra cima! Sola com vocês! É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte! Vocês sabem o quê? É porque tá na ponta do isqueiro, tá na ponta do isqueiro, como assim que é o cachimbo no sossego. Eu chamo todos os seus e... Alô, comunidade de gente feliz que vai embora. Beleza, beleza, beleza. Isso aqui tá bom demais, senhor. O seu nome é o seu nome da areia. A dois, seu vinho é boa. A rei, o caco, a joão pessoa. Isso aqui tá bom demais, senhor. O seu nome é o seu nome da areia. A dois, seu vinho é boa. A rei, o caco, a joão pessoa. Vamos voar, 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 voar. Primeiro, o sonho é o seu primeiro. O meu temer, toda a revolução. Vamos voar, vamos voar, 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 voar. Eu nego, nego, primeiro, outros a dois. Trabalhando nossas cores e sonhos de carnaval. O seu nome é o seu nome da areia. De janeiro a janeiro, alegria em geral. Hoje tem arrasta perto da filha de carinho. Isso aqui é São João, a poeira vai subir. Oi, a veste não me afrou. Eu esqueci de dizer que o seu foneiro vai até o amanhecer. Hoje tem arrasta perto da filha de carinho. Isso aqui é São João, a poeira vai subir. Oi, a veste não me afrou. Eu esqueci de dizer que o seu foneiro vai até o amanhecer. Minha mãe, oh, oi. Sem balada, vem para a Ivana. A mulher tem sua luz. Levar uma força soberana. Lançada em poças no campo. Um cantinho de algodão. Eu sou com o inimigo das lembranças. O que é essa ex-adição? Pra construir de novo. O que é? O orgulho profeta país. Esse é ter um retalho. Lugar de gente. Muito feliz. Essa terra é estará. Lugar de gente feliz. Isso aqui tá bom demais. Isso aí tem que irá. O seu nome é o esqueleto. Lugar de gente. Lugar de gente. Seu vinho é boa. Arreio, caro, 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 amessoa. Isso aqui tá bom demais. Isso aí tem que irá. O seu nome é o esqueleto. Lugar de gente. Lugar de gente. Lugar de gente. Lugar de gente. Música 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 Música